O Júnior também está dizendo que não foi pênalti não. Rogério no gol, Petkovic na bola, vai partir para bater de pé direito, já está autorizado, partiu Petkovic, bateu o Rogério. O Bandeira mandou voltar, o Bandeira mandou voltar. O Bandeira, Mahupson Freitas, manda voltar a cobrança. E aí o São Paulo vai em peso para cima do Bandeirinha. O Rogério pegou, ainda não bateu. Ele está com um velho ali perto da linha e o outro adiantou. Chutei no canto esquerdo, o Rogério pegou. Experiência sobra para os dois. Partiu de novo Petkovic, de pé direito. Petkovic do Flamengo. A experiência que sobra para os dois, fez com que o Rogério pensasse, ele vem no mesmo canto. Ele tem confiança nele, vai jogar no mesmo canto que eu peguei. Aí o Petkovic com a experiência que tem, assim, eu quero um pouquinho. Eu vou mostrar aqui. Eu não me abati. E tocou a bola na base da cavadinha para o fundo do gol. Petkovic, camisa 43.